Meu nome é Ayara Mendo, eu sou a coordenadora do curso Master Made In, Design do Espaço, e atualmente estamos com a sétima turma em andamento. Eu me formei na Espanha, sou arquiteta formada pela Universidade de Alicante. Eu sou Isabela Canedo, eu acabei de fazer o Made In. Eu escolhi o IED porque eu tinha acabado de me formar e eu estava procurando algum curso para aprofundar um pouco mais. Eu entrei com uma expectativa e ela foi muito além. Era um curso que o Giuseppe, que é o nosso mentor e coordenador de Barcelona, criou lá no IED Barcelona. Pensado muito num lugar, numa cidade que recebe pessoas de mundos, de culturas muito diferentes. Quando chegou aqui no Brasil, ele trouxe o curso com esse mesmo formato e foi adaptado também ao nosso contexto, à nossa realidade. E os nossos alunos começaram a usar materiais, começaram a usar uma série de opções que nunca seriam possíveis, nunca seriam viáveis, de serem realizadas em Barcelona. Portanto, os projetos, eles têm um carimbo, eles têm uma marca própria do IED Rio. Os professores nos ajudam a ver arquitetura de uma outra forma. O Made In, ele oferece uma metodologia. É um curso que vai trabalhar três projetos, uma loja, um restaurante e um projeto de habitação, mas ele te oferece uma metodologia para você depois aplicar ela onde você quiser. Você pode resolver o desenho de uma cadeira aplicando a metodologia Made In ou você pode resolver um projeto de prestigismo aplicando a metodologia Made In. Nós recebemos agora uma menção honrosa nesse concurso que nós participamos. O IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, organizou para o estande na União Internacional dos Arquitetos, que vai acontecer esse ano em Seul. E o concurso era para o estande do Rio. O Made In, ele foi muito aplicado na nossa proposta. Então, esse exercício é fundamental para criar essa relação de confiança, de pragmatismo, aprender fazendo e colocar a mão na massa. O União Internacional dos Arquitetos do Brasil